E a estreia da nova camisa deve acontecer no jogo desta noite no estádio Eriberto Ilse. O Criciúma faz mais um jogo de seis pontos. Dia, hora e lugar já estão definidos. O adversário é o Dragão, lá do estado de Goiás. Só que o duelo é mais um dos confrontos que envolvem os times que brigam pelo acesso. É o famoso jogo de seis pontos. A gente está próximo da tabela e vai ser um jogo muito difícil. É uma equipe muito difícil de se enfrentar. Então, querendo ou não, é um jogo valendo seis pontos. A equipe do Atlético tem seus pontos fortes. Então, durante a semana, a gente conversou bastante para anular essa parte. O Tigre perdeu fora de casa para o Mirassol e deixou de assumir a liderança. Nesta rodada, para alcançar a primeira colocação, vai precisar de uma grande combinação de resultados. Mas será que essa ansiedade está atrapalhando os atletas do Tricolor? Pelo contrário, se a gente está querendo chegar na linha da frente, então a gente tem que trabalhar forte, tem que ter cobranças, tem que ter essa vontade de estar na liderança, mas tudo num parâmetro bom. Porque se pensar muito alto e não pensar jogo a jogo, pode atrapalhar. Mas dentro do grupo, a gente está bem focado e a gente sabe o que tem que fazer. Se por um lado o lateral fala sobre não ter pressão para alcançar a liderança, por outro, uma derrota pode tirar o Tigre do G4. Já o time goiano está a três jogos sem vencer e precisa pontuar fora de casa. Uma vitória pode colocar o Dragão no G4. Nós temos que definir agora só ali em relação aos jogadores que vão pela ausência ou não do Rodrigo. Mas é dar confiança para os jogadores, é cobrá-los. Como eu falei do vídeo, foi feito ontem, dos gols que nós temos tomados, das chances de gol do adversário. E nós corrigimos muito também a fase ofensiva, não é só a fase defensiva. Então, amanhã, vocês ficam sabendo um pouco antes, mas na sexta-feira eu defini quem serão os 11 que vão entrar. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Obrigado.